Qual que seria a maior proximidade? Tenta dizer pra gente, vamos ilustrar pra quem tá nos ouvindo o que que seria o metaverso. Seria, eu vou colocar lá um óculos, eu vou entrar dentro de um mundo onde eu vou ter realmente uma segunda vida, onde eu vou ter um avatar, onde eu vou poder me movimentar por esse mundo. É isso do que se trata? É disso que a gente tá falando? É, quando o pessoal fala de Second Life, e fala, putz, mas o Second Life não deu certo, será que é de novo um novo hype? Qual que é a diferença e tal? Então, existe o lado da tecnologia, que hoje já está mais madura e mais acessível, então a gente pode chegar lá, mas do ponto de vista cultural e de uso, pra mim a grande diferença entre o que era a experiência do Second Life, que ainda é, tem bastante gente que usa, tem mais de 200 mil usuários, milhões de dólares que passam lá, mas é ainda de nicho, né? A grande diferença entre o que a gente vislumbra como a evolução do metaverso e o que era o Second Life, é justamente esta Second Life. O que eu quero dizer com isso? No Second Life as pessoas buscavam escapismo da realidade, ou seja, ter uma segunda vida, deixa eu criar um personagem e este personagem viverá uma vida diferente, eu vou ter uma segunda vida. O que a gente vê com o metaverso é que é uma evolução da maneira com que a gente se conecta, então não é uma segunda vida. Você vai usar as plataformas e os ambientes, desses ambientes que eu estou falando da maneira que as pessoas vão entrar na internet, estes ambientes serão uma extensão da sua vida naturalmente. Ou seja, não uso celular, eu uso um óculos agora pra me conectar. Pode ser um óculos, ou pode ser, ou pode continuar sendo um celular, ou pode ser, de repente, no futuro, uma lente de contato, ou seja, o dispositivo, você cada vez mais vai vestir, vai ficar mais fácil de usar, claro, com a evolução dos próprios dispositivos, mas o que eu estou dizendo é que você vai conseguir entrar, sei lá, de repente sair do Horizon Worlds, que é a plataforma da meta, e entrar no Roblox, que é um jogo, assim como você sai do shopping center e entra no parque de diversões, e aí vai sair do Roblox e entrar no Mesh da Microsoft, assim como você sai do parque de diversões, atravessa a rua e entra no trabalho. Então, esses espaços continuam sendo a sua vida, sendo estendida, e não necessariamente os espaços são completamente virtuais de escapismo, de fazer outra coisa. Não, eles vão estender aquilo que você faz no dia a dia. Eu pensando na minha forma, na minha mente babaca, linear, para mim fica difícil, e para muitas pessoas talvez seja esse o problema, a gente pensa de uma forma muito linear, a gente não pensa de uma forma exponencial, como muitas vezes é a tecnologia. Eu vejo, vamos lá, eu quero acessar um YouTube, eu vou aqui no meu celular, acesso o YouTube, quero acessar um site, o que o metaverso está se propondo é quebrar esse paradigma, quebrar essa forma de navegação que a gente tem hoje em dia. Isso, de maneira gradual, que vai acontecer de um dia para o outro. Mas talvez para ilustrar o que eu estou falando aqui, e talvez melhorar um pouquinho esse entendimento do que a gente espera que seja o futuro, eu gosto de fazer uma analogia com o início das mídias sociais. Ah, boa, boa. Quando você estava lá, a primeira vez que alguém chegou para você e falou assim, entra no Orkut aí, você não sabia o que era e tal, provavelmente a sua resposta, pelo menos a maioria das pessoas, a minha foi essa, mas vou fazer o que lá? O que tem para fazer? E aí, quem já estava lá dentro, para se explicar, ou no Facebook, dependendo de onde você estava, a resposta costumava ser, não, é para estar lá, é para se conectar com as pessoas. E aí você ficava pensando, mas pô, eu já consigo mandar o e-mail, o SMS, sei lá, o ICQ, o que seja. Sim, sim, é verdade. O que eu vou fazer lá? O que tem para fazer? Ah, não tem nada para fazer, é só se conectar. Então, era difícil definir um pouco e a gente sabe hoje como as mídias sociais revolucionaram, a maneira com que a gente faz tudo, né? Como a gente vive, como faz comércio, como faz política, tudo no mundo. Então, um pouquinho desta analogia que eu gosto de fazer quando a gente começa a falar de metaverso. Sim, é uma mudança cultural, as pessoas estão começando gradualmente a se mover, digamos assim, a interagir com mundos persistentes, com locais de habitação que são online, virtuais, baseado numa cultura que vem dos jogos. Começou ali, com certeza começou nos jogos mesmo online. Então, hoje a gente sabe do Roblox, do Minecraft, do Fortnite, como tal, mas lá atrás, como tinha Evil Online, World of Warcraft ainda existe. Então, esta cultura das pessoas que estão sendo criadas nesses jogos e já tem isso. Então, talvez a nossa geração, não a minha, você é mais novo que eu, né? Mas a nossa geração ainda não tenha tanto este contato, mas filhos, sobrinhos, as crianças de hoje em dia, para isso já é natural. Eu estou, habitar num ambiente que estou lá todo dia no Roblox com a minha comunidade fazendo um joguinho novo. E aí